Estiveram presentes nessa reunião com os líderes partidários da Câmara e do Senado, o ministro Paulo Guedes, o ministro da Saúde Mandetta, o ministro da Casa Civil e o ministro da Secretaria de Governo, Jorge Oliveira e Eduardo Ramos, para discutir aqui com toda a casa os impactos financeiros, os impactos econômicos, os impactos principalmente em saúde da crise do coronavírus. Uma reunião informal, o Mandetta já tinha participado mais cedo, ele apenas colocou novamente a apresentação e as preocupações que ele tem, a necessidade da suplementação do orçamento emergencial para o combate ao coronavírus, pedido de 5 bilhões, que eu tenho certeza que o Congresso e o governo em conjunto vão organizar essa solução ainda essa semana, eu acho muito importante, e o ministro Paulo Guedes e o presidente do Banco Central colocaram a questão do ponto de vista econômico, a preocupação do impacto do coronavírus também na economia, o que pode afetar o crescimento econômico desse ano, que já vem reduzindo as suas expectativas, então acho que é uma boa reunião, aproxima aqueles que estão em relação direta com esse momento difícil, junto do Poder Executivo, junto com o Parlamento, para que a gente possa encontrar as soluções em conjunto. Foi uma reunião de nivelamento, que foi solicitada pelo governo, pelos líderes, pelo próprio presidente, que pediu para o ministro Paulo Guedes vir relatar um pouco do impacto econômico do impacto econômico, e o ministro Mandetta do impacto na saúde pública, e da forma que essa pandemia pode atingir o Brasil, estabelecemos algumas premissas importantes, fundamental fazer referência que o próprio ministro Mandetta já encaminhou o documento para o Parlamento, falando da questão orçamentária e financeira do Ministério, que os consultores do Senado tenham a clareza e se manifestaram favoráveis à edição de uma medida provisória emergencial, porque ela libera os recursos imediatamente e ela não tem problema relacionado ao teto de gastos, porque uma questão emergencial está amparada pela legislação brasileira. Então, há esse fato concreto, lógico que a participação de todos foi no sentido de que o Parlamento tem e sabe o tamanho da sua responsabilidade em relação a isso, naturalmente esses recursos serão autorizados, votados, se for através de uma edição de uma medida provisória, e também o impacto econômico, já que o Brasil é uma economia que três quartos dela é feita por serviços.